Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal para mais um vídeo pessoal de raspadinhas. Hoje estou trazendo duas raspadinhas, duas raspadinhas grandes, uma super pé-de-meia e a outra uma mega pé-de-meia, ok pessoal? E para raspar, pessoal, como é de praxe, estou trazendo mais uma moeda, ver se a gente consegue focá-la, exatamente, de 1.000 escudo, República Portuguesa, pessoal, de prata, S.A. de Dom João II, rei de Portugal, ok pessoal? 1.995, mas vamos às raspadinhas, que é o que nos interessa, com licença, essa raspadinha pessoal, a super pé-de-meia, consiste em raspar aqui os símbolos do jogo e depois ver se a gente tem o símbolo igual aqui e ver o prêmio que a gente ganha. Ou então temos os multiplicadores, né? Ou aquele saquinho de dinheiro que pode nos dar esses prêmios aqui, 2.000 por mês, durante 12 anos, 1.500 por 6 anos ou 750 por 3 anos, ok pessoal? Mas vamos lá, vamos começar aqui com os símbolos do jogo, que são a carteira, o arco-íris e o cofre. E os nossos símbolos são as notas com 50, depois temos aqui o pote de ouro com 20, depois temos aqui o pote de ouro de novo com 15, embaixo temos a estrela com 5, mais embaixo temos a bola de cristal com 100, e depois temos aqui o saquinho de dinheiro com 1.500, depois temos o diamante com 10, depois as moedas com 1.000, mais embaixo temos o chapéu da sorte com 300, temos aqui o osso com 25, por último aqui temos o trevo com 15 e aqui o duende com 25. Portanto, nessa primeira fase, nada tivemos. Vamos agora para os multiplicadores, a multiplicar por 10, temos o tesouro e não temos tesouro. A multiplicar por 5, temos a pata, também não temos pata e a multiplicar por 2, temos a barra de ouro, pessoal. E a barra de ouro, nós não temos, pessoal. Confirindo, não temos nem barra de ouro, nem pata e nem tesouro. E ali também não temos nem cofre, nem arco-íris e nem carteira. Portanto, nessa primeira raspadinha, sem prêmio, pessoal, ok? Vamos agora para Mega Pé de Meia, que é o esquema é o mesmo, apenas só multiplicadores aqui que são mais, que é por 5, 10 e 20, ok, pessoal? Vamos aqui então para os símbolos do jogo. O que nós temos aqui? Temos o trevo, o arco-íris e a pata. E os nossos símbolos são o pote de ouro com 20, aqui o diamante com 100, depois temos aqui um saquinho de dinheiro com mil, do outro lado, uma ferradura com 25, temos uma letra ali, depois temos aqui um diamante, outro diamante, né, pessoal, com 200. Aqui temos o cofre, que precisou na outra com 15, não era agora. Depois temos aqui a barra de ouro, o lingote com 200, aqui temos as notas com 20, depois temos o trevo, ó, pessoal, temos prêmio. Temos um trevo ali, já temos prêmio. Um trevo, lá de cá temos o quê? A moeda da sorte com 500, depois embaixo. Temos de novo com 50, aqui do outro lado, temos o osso, um 50, por último aqui, por último não, ainda falta dois, temos a estrela com 100, aqui, aqui temos o tesouro com 1.000, por último aqui, temos o pote de ouro com 25, já vamos raspar aqui, temos prêmio. E por último, desse lado de cá, temos um saquinho de dinheiro com 2.000. Vamos raspar aqui os multiplicadores, pessoal, por 20. As moedas, aqui não temos moedas, por 10.000, a carteira, também não temos carteira, e por 5.000, a bola de cristal. Então, geralmente, quando tem prêmio ali, já não dá multiplicadores mais, não temos bola de cristal. Portanto, pessoal, temos ali o trevo, e temos o trevo aqui, vamos ver qual será o nosso prêmio. Provavelmente será 10, que eu acho que não saiu 10 ali, não, não saiu 10, se raspadinha custa 10 euros, não saiu 10, provavelmente será o 10, ok, pessoal? Então, vamos aqui só conferir qual é o nosso prêmio, e realmente é isso, 10 euros. A raspadinha se pagou, mas não pagou o vídeo. Portanto, pessoal, gastamos aqui para fazer o vídeo, 10, com 5, 15, ganhamos 10 euros, e ficamos no prejuízo de 5, né, pessoal? Mas, é assim mesmo, como eu digo sempre, pequenos prêmios, grandes emoções. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, deu seu joinha, se não for inscrito, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.